Gente, eu estou aqui com o Curioso, e ele vai mandar um alô para o Clube do Livro do Maranhão. Um alô do Curioso para o Clube do Livro do Maranhão, espero em breve poder estar junto com vocês. A gente tem alguns projetos aí. Um alô para todo mundo, um abração. É um prazer para a gente estar contigo. Muito obrigado. As aulas estão acertadas. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Fernando, coordenadora do Clube do Livro do Maranhão, fazendo uma entrevista aqui com ele rapidinho, para ele dizer um alô para o Clube. Um alô para o Clube merece um alô. E agora, nós vamos ter um alô, praticamente, do moleque que é doido. A coisa... Gente, até quando o moleque que é doido, aí tem aqui um debate, um debate com ele. Olha lá, ficou bem ótimo. Então, gente, vamos lá. Oi, gente, um beijo. A galera vai dar um monte de beijo no Clube do Livro do Maranhão. Quero mandar um beijo para todo mundo, viu, gente? Fiquem ativos. Eu vou fazer... Eu posso fazer uma visita para ele? Pode. Quando me dizer quando eu posso ir lá? 16 de julho, no São Luiz Shopping, na Leitura do... Então, tá combinado com todo mundo. Vou levar uma boa partilhosa do nosso parceiro e vocês vão comigo. Tá no Clube do Livro, dia 16 de julho. Aonde? Leitura do São Luiz Shopping. Leitura do São Luiz Shopping. Eu vou dar uma presença. Pode assinar embaixo. Três horas, gente. Às 15 horas, você vai lá pela presença. Eu adorei. Um beijo. Adorei a minha situação. Eu vou te deixar. Beijo, gente. A ideia vocês conhecem já do Clube, não é mesmo? Eu só tenho a relatar que elas são muito pop. Elas estão fazendo vários snaps. Elas já dizem que é para cobrar. O povo me cobrar para o livro, entregar livro. Muito mesmo. Se tiver gente falando do Clube, brigando... É, ela é a mulher do livro. Olha. Se tiver gente fora do Clube, brigando comigo, você já está preocupada. É ela. Está super pop. Eu gosto de fazer o seu cabelo agora. Agora o quê? Eu gostei. Não, eu acho louco. Não, eu acho que faz demais. Olha, ela é a mãe do Bel. Olha. E tudo que eu quero fazer, tu faz, é a gente morrer. Só que aí, a gente não vai. Eu vou tentar dar uma de loura. Da corpinha. Vamos ver se vai rolar. Com as pontinhas. Mas me diz uma coisa, quando é que você vai falar? Porque eu vou me chamar de caldo agora. Tem que me convidar para ir, né, galera? Quando é que vai ter o próximo? Vai ser dia de descer, tá vendo? Tá filha fã. O filho pode ganhar um negócio, né? A pessoa não é chamada. Olha, eu vou... Acho que eu volto de aqui. Vou viajar. Vou para Santa Inês, gente. Primeira-feira do livro do Santa Inês. Tu vai para Santa Inês? Eu trabalho lá, bonita. Eu vou passar o teu cabelo lá. Bom, galera do Clube do Livro. Aí, estamos aqui na reinauguração da loja Tempo de Ler. Aqui inaugurando os produtos também do Dose de Quinta. Você que curte o Dose de Quinta, você que curte o Clube do Livro, você que gosta de literatura, você pode estar passando aqui na livraria Tempo de Ler no Rio Aninho Shopping para estar adquirindo nossos produtos. Grande abraço.